Eu já quero saber o que você tá aprendendo aí, porque eu fico na inveja da Pathy com esses links, porque ela pega todos os detalhes, ela aprende tudo. Já sei que ela virou dona de casa de mão cheia de cozinhar, de limpar, de organizar. Agora, de quebra, vai fazer, aprendeu a fazer o presente do papai dela, né, Pathy? Com certeza, Manu. A decoração é uma praia ainda que eu arrisco pouco, viu? Mas tenho certeza que hoje muita gente vai aprender dicas fáceis, fáceis, que eu já dei uma olhada por aqui, viu? Porque o Paysal merece, né? Ainda mais aquela filha dedicada, colocando a mão na massa, né? Aquele filho preparando o próprio presente fica ainda mais especial, né, Raiza? Com certeza. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manuela. Pois é, dá pra gente criar algumas coisas pros nossos pais, né, com a nossa própria criatividade, colocando a mão na massa, então deixa o presente muito mais especial pra ele. E assim, são coisas fáceis que dá pra fazer em casa e bem acessíveis. A Raiza Guerra, olha só, ela é digital influencer, né, também designer de interiores, dá várias dicas legais pra internet, aí pro pessoal, pro público de casa, da internet. Agora, Raiza, tô vendo aqui que a gente já tem uma caixinha. Exato. O que que é isso? O que a gente vai aprender hoje? É o seguinte, eu vou pegar essa caixa, é uma caixa de MDF comum, você encontra ela facilmente, assim, em lojas até pra festas e tudo mais. Eu coloquei esse puxador, que é um puxador de móveis comum, e eu vou transformar ela numa luminária. Aqui, só te interrompendo, como que você fixou esse puxador? Então, eu só fiz um furinho, encaixei ele e enrosquei. É bem simples, bem fácil, não tem problema, qualquer um consegue. Ótimo. E aí, eu peguei essa caixa e pensei, vou transformar numa caixa pra um escritório, né, pra guardar as coisas, que ainda se torne uma luminária de mesa. Dois em um. Dois em um. Então, assim, pro pai, né, que tem um escritório, isso aqui, gente, é um ótimo presente, é uma ótima dica, que ainda também fica, além de ser prática, uma decoração muito bonita. Como que a gente vai fazer essa luminária? Porque a caixinha, ela já vem pronta ali, já dá pra guardar o que quiser, né? Exatamente. O que que eu fiz? Primeiro, eu fiz um furo aqui na lateral, né, com uma furadeira comum mesmo, pra passar o fio. Depois, eu fiz um furo maior, aqui com uma serra-copo, que faz esse tipo de corte, assim, sabe? É bem fácil também de fazer. Se você não tiver a ferramenta, você pode ir num marceneiro, pedir só pra ele furar pra você, é tranquilo. Tá, você pega o kit de luminária, que é normalmente o plug macho, com o interruptor, que a gente já conhece. Acha em ferragista, a casa de metade de construção, sim. Acha em ferragista, exato. Você mesmo pode montar, ou na loja você pode pedir pra eles montarem pra você. Mas o ideal, nessa casa, é pelo menos o soquete não ser montado só depois que passar o fio aqui pela lateral. Você passa o fio e monta aqui o soquete, que ele tem que ficar na parte de dentro, né? Montou o soquete, montou o fio da luminária, agora é só encaixar no buraco que a gente fez com a serra-copo. Olha só, já é o tamanho certo ali o soquete. Exatamente. Eu tô fazendo uma forcinha porque ele tá enroscando pra ficar mais firme. Como eu enrosquei, mesmo assim, com esse furo na lateral, ele abre e fecha tranquilamente. Então dá pra você guardar. Tem movimentos tranquilos. É. Aí agora a gente vai colocar as lâmpadas. Ótimo, vamos lá. E é uma lâmpada mais linda que a outra, né? Olha só, porque além de iluminar, fica charmoso também o ambiente. Exatamente, exatamente. Isso aqui compõe a decoração. Essas duas lâmpadas, elas são de filamento, imitam filamento de carbono, mas são de LED. Então elas não esquentam e economizam energia também. São muito bonitas. A gente tem duas opções, inclusive, por conta do preço, né? Exatamente. Isso é importante, né? São preços diferentes aí. Sim, essa daqui me custou em cerca de 30 reais. A menorzinha. É, essa daqui já foi 60. Então dá pra fazer um mais econômico e o outro que você quiser caprichar, dá pra caprichar também. Exatamente. Então eu vou colocar as duas pra vocês verem como que vai ficar, tá? Olha só, o resultado final da nossa caixa aqui. Exatamente. É só enroscar? É só enroscar aqui no soquete. Com todo cuidado, né? Com todo cuidado, né? Exatamente. E aí a gente vai ligar aqui. Olha só que lindo que fica, Manu. Aqui o ambiente, ele é claro, então a gente não tem como ver o resultado totalmente, né? Mas fica muito lindo. É uma luz amarela ali, dá um charme pro ambiente. Aqui dentro, se quiser colocar um presentinho a mais, uma camisa pode também, né? Nossa, fica uma ótima ideia, inclusive, Patrícia, pra dar o de presente. Que no escritório ele coloca papel, o que precisar. Mas aí na hora do presente, você coloca um chocolate, uma camisa, fica ótimo. Ótimo. E essa caixinha, ela tava contando, Manu, pode trocar a lâmpada pra gente ver aí, Raza? Que ela comprou em Campinas. Então, casa de festa, qualquer lugar de decoração, ali você encontra essa caixinha fácil também. Depois é só adaptar pra luminária. Oi, pode falar. Inclusive, tem umas caixas, eu quero até saber dela, porque assim, às vezes a pessoa não quer comprar de madeira, acha cara, enfim, ou quer comprar aquela do material que parece um papel, uma cartolina, mas é um mais duro. Pode ser também, né? Acho que ela segura também a lâmpada. Ela segura, exatamente. E se ela for aquela de um papelão, bem duro, também dá. Funciona da mesma forma, é só enroscar bem o soquete. Pro soquete ficar mais firme, às vezes você pode colocar uma cola, Manuela, pra poder firmar, sabe? Então, também dá da mesma forma. Mas esse tipo de caixa de MDF, normalmente é bem baratinha. Ah, que bom. Costuma ser uns 15 reais, mais ou menos. E esse tipo de papel não tem perigo de esquentar também, não, com a lâmpada? Porque é uma lâmpada que não esquenta. Exatamente. Pra essa caixa de papel, no caso, Manuela, tem que ser então uma lâmpada realmente de LED, como essas que eu falei, porque aí não esquenta e não esquenta o papel. Olha só, essa aqui charme também, essa menorzinha, mais barata, cerca ali de 30 reais. Olha que linda que ela fica. Agora a gente tem uma outra dica, né, Raiza? Temos mais uma dica. A gente vai deixar a luminária aqui de lado um minutinho. Exatamente. Porque tem um quadro aqui, que eu já tinha visto, inclusive, ali nas redes sociais da Raiza, que eu amei. E a gente vai ensinar esse quadro agora, né, Raiza? Exato. Como que é? Então, se você olhar esse quadro, você acha, nossa, é só uma pintura do céu. Só que quando você entrega pra pessoa e a pessoa liga, dá pra ver que tem uma foto. Olha! Na verdade, aqui tá meio claro, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar bem. Então, eu vou mostrar pra vocês como fazer isso, tá? Transformar uma foto que você tenha com a pessoa, no caso, com o seu pai, nesse quadro de iluminação, assim, que se torna umas estrelas, sabe? Olha só, vamos pro passo a passo, então. A gente já tem um quadrinho aqui do lado, né? Exatamente. Como que a gente vai fazer, Raiza? Então, primeiro, esse quadro aqui é uma tela, uma tela de pintura comum, que você encontra baratinho, R$ 4,00, em papelarias também. Você pega essa tela e pinta de preto, no caso, né, pra dar um... Qualquer tinta, que tipo de tinta que a gente usa? Pode ser tanto tinta acrílica como tinta guache, mas eu indico mais a tinta acrílica e também ela não é cara, porque ela também não usa muito. Bacana, e depois? Tá, depois que você pintou a tela, eu vou até mostrar, que eu já pintei pra facilitar, vai ficar assim, toda preta, lisinha. O próximo passo é você pegar a foto com o seu pai. Inclusive, o seu Tadeu tá aqui, né? É, o meu pai, o Tadeu. Você vai pegar a foto que você quer da pessoa, pegar um papel vegetal e colocar... Coloca em cima, com um lápis, você pega só os principais riscos da foto. Eu mesma não sei desenhar, então eu só fiz o contorno, pra lembrar que somos nós dois na foto. Tá. Pra eternizar essa foto também num quadro. Exatamente. Então é algo bem simples, que qualquer pessoa que também não saiba desenhar, pintar, consegue. Passei aqui, né, pro papel vegetal. Coloca o papel vegetal em cima do quadro e com uma agulha grossa, eu vou fazendo pontinhos. Eu vou fazendo pontinhos, marcando, fazendo o desenho, um pontinho perto do outro. Agora eu vou mostrar agora pra vocês. Eu fiz aqui na foto já. Eu já fiz aqui na foto. Ótimo. Inclusive, a gente tem o vídeo ali mostrando passo a passo também na internet. Olha só que bacana. E é importante fixar também aqui, pra não sair do rumo, né, Raiza? Exatamente. Porque você colocou um adesivo ali. É, porque se você começar e você muda, então vai ficar meio torto a imagem depois no final. Aqui, pra personalizar, ele escreveu também pai e um coraçãozinho, né? Exatamente. A gente vai fazer esses furinhos agora. Pode fazer, Raiza, pra gente ver. Só um minutinho. Ó, você vai furando com uma agulha grossa, um pertinho do outro. Um pertinho do outro, não muito perto, pra não rasgar também ali, né? Tomando esse cuidado. Exatamente. Mas, no final, a gente vai ver escrito pai, que eu vou mostrar pra vocês. E aí, vai fazendo o furinho. É muito simples, gente. Muito facinho. Igual a gente tava falando, Manu, eu acho que a gente presentear, todo pai vai ficar muito feliz, né? Mas, quando você coloca a mão na massa, dedica seu tempo também pra tornar esse presente... Tem um pouco especial. Ainda mais o especial, né? Tem todo esse carinho. Agora, furou, Raiza. O que a gente precisa fazer? Agora, terminamos de furar aqui. Aí, agora a gente pode tirar, já, né? Não precisamos mais do desenho. Já tá tudo furadinho. Eu acho que vocês não vão conseguir ver, mas olha, Paty, já dá pra ver o desenho. Tá tudo furadinho? É. E aí, a gente vai fazer essa sensação de estrelas no céu. Como é que a gente faz? Pra isso, a gente pega uma tinta branca. Pode ser acrílica ou tinta guache. Ótimo. E aí... Uma escovinha. Uma escovinha. Pega um palitinho e vai passando. É um palitinho de picolé, parece, né? Exatamente. Olha só o efeito que já dá. É. Prontinho. Depois, você pega aqui a caixinha de luz, que esse aqui é um cordão de fada. Você também encontra, assim, isso aqui me custou R$ 7,00. Olha. E você usa tanto fita dupla face e fita crepe pra colocar aqui atrás. Feito isso, então, vai ter a luz ali ao fundo. Exato. E olha só o entorno. Olha só o entorno. Levanta pra gente ver. Eu vou levantar esse aqui. Eu vou levantar esse aqui. Adorei. É um mundo muito simples pra poder fazer esse trabalho todo maravilhoso. Tenho certeza que muita gente vai presentear o pai aqui com essa surpresa linda. R$ 7,00. Muito obrigada mais de uma vez pelas dicas, tá bom? Muito obrigada. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro meu pai que tá lá em Minas, seu Marcos. Parabéns, Feliz Dia dos Pais. Parabéns pro seu Tadeu também, né, Raiza? Exatamente. Um beijo, pai. Feliz Dia dos Pais. Deixa eu mandar um beijo pro meu pai e também pro meu marido, que é um paizão. Esse foi o nosso quadro Dicas de Casa de hoje. Tchau. 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 Tchau.